Oi gente, esse vídeo é pra você que é iniciante no mundo da maquiagem, mas que quer ter mais autonomia, que quer aprender a fazer sua própria maquiagem de festa, pra ir no evento, pra elevar sua autoestima e economizar um dinheirinho também. Eu ensinei o passo a passo dessa maquiagem que é linda, fácil, bem coringa, combina com tudo e vai valorizar a sua beleza. Nesse vídeo, vocês vão encontrar mais de 20 dicas e truques, num passo a passo bem detalhado e simples. Assistam, reassistam, quantas vezes forem necessárias, treinem em casa e coloquem tudo em prática. Agora, peguem a necessaire de maquiagem de vocês e bora lá. Então vamos lá começar essa nossa maquiagem. Tô aqui, ó, de cara limpa. A referência que eu vou usar é essa daqui. Tô até assim, no mesmo estilo, né? Tentei fazer o cabelo parecido, coloquei um brinco e o cabelo assim até realça mais a maquiagem, então acho que vai ficar melhor. Pra eu fazer o passo a passo aqui com vocês. Eu gostei dessa maquiagem porque ela não tem delineado, assim, um delineado de gatinho, não tem nada muito elaborado. É uma maquiagem muito clássica, muito atemporal. É uma maquiagem que combina pra várias ocasiões diferentes, com vários tipos de looks. Então é uma maquiagem bem coringa mesmo pra festa. E eu vou tentar adaptar aqui pra vocês, né? De acordo com o que eu sei fazer. E também pra facilitar, né? Dar algumas dicas práticas pra facilitar o processo aí pra vocês, tá? Então vamos lá. A dica número 1, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, parece algo simples, que não tem nada a ver com a maquiagem, mas pra mim, pelo menos, faz diferença. Que é fazer a sobrancelha. Tirar os cabelinhos aqui, ó. Quando a gente tenta se maquiar nós mesmas e a sobrancelha não tá feita, claro, né? Tem gente que às vezes não vai querer fazer e tal, mas eu falo assim. Se por um acaso você tá precisando fazer e não faz, e aí você não tem tanta facilidade de se maquiar, o resultado final pode não ficar tão legal. Você vai sentir que tem alguma coisa incomodando, alguma coisa que você não tá gostando. Talvez seja isso, sabe? Então eu vou tirar aqui, bem rapidamente, só esses pelinhos que estão aqui por fora mesmo, pra deixar a maquiagem depois com aspecto mais organizado. Pronto, tirei só o excesso mesmo, não foi nada muito elaborado. Tem até alguns outros riozinhos aqui, mas isso aqui já dá um alívio, assim, pra maquiagem. Pelo menos pra mim, isso faz diferença. A segunda dica é fazer o skincare, o cuidado com a pele. De nada adianta você querer ter um resultado legal na sua maquiagem se você não cuida da sua pele, se você não aplica nenhum produto antes, né? Se você, sei lá, tá com a pele oleosa, tá com a pele não muito limpa, então isso interfere no resultado. Eu vou aplicar aqui o meu hidratante, mas vai depender do que você costuma fazer na sua pele. Quais os produtos de skincare que você precisa, né? Isso aí o seu dermatologista também vai poder te indicar. Mas o cuidado com a pele faz toda a diferença. Ah, a minha pele também tava limpa, tá? Eu lavei direitinho. Nunca se esqueçam desse passo de lavar com um sabonete aí específico pro seu tipo de pele. Dica número 3. Puxe aqui, ó, pro pescoço. Tudo que a gente for fazer nessa maquiagem, não vai ser só no rosto. A gente vai puxar aqui pro pescoço também. Isso já começa aqui a partir desse produto, que é só o hidratante, tá? Todos os produtos, base, pó, tudo eu gosto de puxar aqui pra baixo. Pra não acontecer de você tá lá na festa, né? Tirar aquela foto com flash e ficar precisando de você tá com uma máscara, né? Então, tem que maquiar o pescoço também, né? Puxar isso aqui pra baixo. A dica número 4 é vir com o primer. Beleza, você fez ali o seu skincare, aplicou o seu hidratante, talvez algo hidratante pra área dos olhos que você precisa usar. Agora vem o primer. Não negligencie o uso do primer. Por muito tempo, eu achava que o primer não fazia diferença. Mas depois que eu encontrei um primer bom, que dá certo pra minha pele, eu vi o quanto faz diferença. Ajuda a maquiagem a ficar com um aspecto mais bonito. Ajuda a maquiagem a durar mais também, que isso a gente geralmente quer, né? Quando vai pra alguma festa, pra algum evento, algum casamento. Eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô usando aqui pra vocês na descrição. O primer, eu também puxo ele aqui pra baixo. A dica número 5 é tomar cuidado com o tipo de hidratante de produto de skincare que você usou e o tipo de primer que você vai usar. Testa antes, sabe? Não deixa pra ver isso na hora da maquiagem. Porque tem alguns primers que quando você vai aplicar por cima de algum hidratante, ele esfarela, ele não dá um efeito legal. Então vê se a composição dos produtos que você vai usar vai dar certo, tá? É um detalhe pequeno, mas que eu gosto de falar isso, porque eu já sofri muito com isso. Aplicava um hidratante, depois vinha com o primer por cima, o negócio esfarelava. A hora que ia aplicar a base, ficava péssimo. Então, só uma dica, né? Um detalhe. A dica número 6 é spray fixador, bruma fixadora. Eu amo essa daqui, eu acho o custo-benefício dela muito bom. E pra maquiagem de festa, evento, coisas assim que a gente quer que dura mais, eu gosto de usar ela antes também, não só no final da maquiagem. Então, depois do primer, eu venho borrifando aqui em todo o rosto. Quero secar. Dica número 6 é pra escolher a base. Escolhe aquela base que é a sua preferida, sabe? Pra maquiagem de festa e tudo mais. Por que eu falo isso? Porque eu sei que tem pessoas que gostam de uma base mais pesada, uma base mais leve, uma base média. Então, vai naquela que você mais gosta. Eu não vou dizer aqui que tem que ser uma base de cobertura alta, porque é maquiagem de festa, porque eu sei que tem pessoas que não gostam. Então, vai no estilo de base que você gosta. Eu vou numa que tem uma cobertura média, não fica tão pesado. Eu vou aplicando assim em todo o rosto. Não esquece de puxar aqui pra baixo. Muita gente pergunta como escolher o tom certo da base. Tem que ser um tom que vai se uniformizar. Aqui, ó. Geralmente, a gente olha por aqui, ó. Que vai combinar, que vai se uniformizar com o seu pescoço. Que vai, tipo, derreter assim, sabe? Que ela vai... É como se desse essa continuidade. Porque se você simplesmente usa uma base que é da corzinha do seu rosto, pode ser que ela não fique em harmonia com o restante do seu corpo. Então, escolhe uma base que vai fazer essa harmonia com o pescoço e com todo o seu corpo, sabe? Porque, às vezes, a pele do nosso rosto, ela é mais clara. Então, eu gosto de ir fazendo, assim, essas bolinhas. E depois, eu espalho com uma esponja. Eu vou dando batidinhas. E essa é a dica número 7. Se você vai usar esponja, geralmente a gente espalha dando batidinhas, tá? Você não vai arrastar o produto. Até com o pincel também. Se você arrasta com o pincel, pode ficar marcado. A dica número 8 é pro corretivo. Eu gosto de usar um corretivo de cobertura mais alta. Geralmente, eu faço assim. A base com uma cobertura média pra leve e o corretivo com uma cobertura mais alta. Eu vou focar aqui em aplicar nas olheiras. Eu gosto de aplicar o corretivo naquele bom e velho formato de triângulo, sabe? Assim. Gosto de aplicar o corretivo aqui também. Esse corretivo, ele é bem no tom da minha pele mesmo. Vocês estão vendo que ele fica bem parecido com a base? Mas eu sei que tem pessoas que gostam de usar um corretivo pra iluminar. Continuo espalhando com a esponja. Com o excesso, assim, com o restinho que fica no pincel, eu aplico o corretivo aqui, ó. Na pálpebra. Olha a diferença. E essa é a dica número 9, tá? Eu gosto de aplicar esse excesso, esse corretivo que fica aqui, assim, na pálpebra. Pra deixar... É tipo uma tela em branco, né? Fica tudo preparado aí pra receber a sombra depois. A dica número 10... Gente, eu acho que não sei se eu tô me perdendo aí no meio dessas dicas, dessa numeração das dicas. Mas, enfim. Talvez eu vá fazendo a contagem errada, mas vamos ver se vai dar certo. A dica número 10 é o pó translúcido. Eu gosto de aplicar com esponjinha, assim, pequena. E dica pra não craquelar aqui, ó. Volta com a esponja que você aplicou o corretivo. Não conversa mais. Espera aí que daqui a pouco eu explico. Porque se você ficar conversando, sorrindo, isso aqui é trânsito, vai acumular. E na hora que eu vou selar isso aqui com pó, vai selar craquelado e acumulado, sabe? Então eu faço assim. A dica número 11 é deixar esse pó aqui enquanto a gente faz a maquiagem do olho. Todo o produto que cair aqui embaixo, depois eu vou só varrer junto com o pó, sabe? E aí não vai sujar a pele que a gente fez. A dica número 12 é aplicar um pó compacto, com cobertura, com cor, em todo o rosto. Essa é uma dica bem pessoal. Eu gosto de vir, assim, com pó, sabe? Que tem cobertura no restante do rosto. Porque dá uma selada a mais, dá uma cobertura a mais. Tem gente que nem gosta de aplicar pó, né? No restante do rosto. Tem gente que aplica o pó translúcido. E aí vai do seu gosto mesmo. Vou dar um zoom aqui pra gente focar nos olhos agora. Dica número 13, correção de sobrancelhas. Vou vir com um pincelzinho chanfrado, um pincelzinho estilo escovinha e uma sombra marrom. Eu tenho gostado de uma sobrancelha mais clarinha, assim, não muito pesada, não muito certinha. Então eu só vou espalhando, assim, a sombra. E venho com a escovinha penteando os cabelinhos, assim. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que ama. Eu gosto, mas também não gosto muito, assim, tipo, demais, sabe? Eu gosto, né, desse jeito aqui. Eu não uso nenhum gel, nenhuma pasta, nenhuma cera, nem nada. Mas eu sei que tem gente que gosta também, pra deixar bem pra cima, bem grudadinho. O meu eu deixo assim mesmo. Dica 14, pra gente começar esse esfumado nos olhos. Pras iniciantes, uma dica é fazer o esfumado usando um pincel, assim, ó, bem gordinho, bem fofinho. Isso vai facilitar. E começar com uma sombra bem clarinha. Então eu vou vir aqui, ó, com essa sombra marrom mais clarinha. Que ela vai ser a base do esfumado. Isso vai ajudar na hora de criar o degradê. A pálpebra tem que estar selada com o pó também. Se a pálpebra tiver molhada, tipo, retiva, a sombra não vai esfumar. Vai ficar arrastando, sabe? E a mão muito leve. Você vai pegar na ponta do pincel aqui, ó. Então, ó, relembrando. Pincel bem gordinho, fofinho. Sombra clarinha. Mão bem leve. Pegando aqui na ponta do pincel. E não tenha medo de esfumar. E você vai começar a base do esfumado no côncavo, ó. Que é essa parte do olho que afunda, sabe? E esfumado é prática. Quanto mais você faz, mais você aprende. Agora, dica número 15. Venho com um pincel um pouco mais fino. Mas ainda assim, macio, né? Fofinho. E vou pegar uma sombra marrom um pouco mais escura. E agora, eu venho focando bastante no côncavo mesmo. Nessa parte que afunda, como eu falei com vocês. E foco principalmente aqui, ó. Mais pro final do olho. Se você começar muito aqui, muito no meio, pode te atrapalhar depois. Com a mão bem leve, pegando aqui no finalzinho do pincel. O segredo do esfumado é o seguinte. Quanto mais você sobe, mais leve a mão fica. Pra criar o degradê. Então, aqui a mão é mais pesada. E conforme você vai subindo, a mão é mais leve. Esse esfumado da foto, ele até vai um pouco assim pra fora. Pronto. Pra mim, já tá bom esse esfumado. Se você quiser uma sombra mais escura ainda, você vem, pega um tom mais escuro e vai indo. Vai criando esse degradê. Mas eu não quero uma coisa muito pesada. Até porque a maquiagem da referência não tá tão pesada assim, né? São tons mais claros. Agora, eu vou pegar uma sombra brilhosa. Vou usar essa daqui, ó. Eu vou aplicar com o dedo mesmo, tá? Pra as iniciantes, sombra com brilho. Tô achando essa aqui muito dourada. Muito, ó, muito marrom. Talvez eu misture com outra. Tá, vou usar ela aqui, depois a gente vai mudando. Mas pra as iniciantes, sombra com brilho. Sombra cintilante é perfeito. Porque o brilho disfarça se você não conseguir aplicar muito bem, sabe? Gente, no vídeo ela quase não tá brilhando. Mas brilha bastante. Só que eu vou ter que usar outro brilho. E a dica número 15 é essa. Usar uma sombra brilhosa, sabe? Pra quem é iniciante, esse truque é ótimo. Porque a sombra brilhosa, você aplica com o dedo mesmo. Claro, você pode usar um pincel. Dá até pra umedecer o pincel com água ou com alguma bruma. Pra sombra fixar melhor. Mas essas aqui eu não vejo necessidade. Então, você pode ir com um pincel também. Que dá um efeito muito bonito e é muito fácil. Só que eu achei que essa sombra que eu usei não deu o efeito que eu queria. Então, eu vou pegar uma outra sombra aqui mais clara. Se vocês ouvirem um bebezinho, é porque o Antônio tá aqui do meu lado. E vou aplicar por cima dessa. Olha só. Volto aqui com o pincel de esfumar. Vou pegar esses dois glitters aqui. Vou misturar eles pra trazer um pouco mais de brilho aqui pra pálpebra. A minha maquiagem, eu tô achando que ela tá ficando com tons mais quentes. Essa da referência, me parece... Ela tá assim, marronzinha, mas parece um marrom não tão alaranjado. Tá mais um marrom mais rosa, sabe? Mais rosado. Volto aqui com o pincel de esfumar. Agora eu vou pegar um pincel assim pequeno e iluminador. Eu vou usar tanto esse iluminador quanto um outro que eu tenho aqui. Vou ver qual vai dar mais certo, qual vai brilhar mais. E essa é a dica número 16 ou 17, acho que é 17. De aplicar o iluminador onde você quer ressaltar, onde você quer levantar. Então, eu gosto de aplicar aqui no começo do olho. Aqui abaixo da sobrancelha. Eu sempre gosto de voltar com o pincel de esfumar assim, ó, pra reforçar o degradê. Agora eu vou vir com um pincel grande de pó e vou limpando aqui embaixo. E vou aplicar o pó aqui embaixo, esse pó com cobertura, pra dar essa limpada aqui na maquiagem, sabe? Essa é a minha dica 18. Um passo que eu sempre faço. Dou uma esfumada aqui, ó. Sem pegar mais sombra, só com o que tá no pincel mesmo. Agora o passo número 19. É algo que faz muita diferença no olhar. Que é perfeito pra quem não sabe fazer um delineado de gatinho, tem dificuldade. Vou pegar um pincelzinho assim fininho. Uma sombra marrom mais escura. Pode ser uma sombra preta também, se você preferir. Vou umedecer esse pincel com a bruma, mas pode ser também com água mesmo. E vou aplicar aqui, ó, rente aos meus cílios. Olhem a diferença que já dá. E a ideia não é fazer um traço super retinho. Ele é meio esfumadinho mesmo, sabe? Você pode ir fazendo assim com o pincel. Agora eu tiro o excesso de sombra desse pincel. E pego uma sombra marrom mais clara. E não vou aplicar spray nessa sombra. Vou deixar ela mais sequinha mesmo. E vou aplicar aqui embaixo. Esse é o passo número 20. Mas eu sei que tem gente que não gosta muito, né? Eu também, às vezes, nem faço nada aqui embaixo. Então se você quiser, você pode pular esse passo. Ou se você quiser incrementar esse passo com o lápis na linha d'água, também dá certo. Agora eu volto com o pincel aqui. Agora o passo 21 são os cílios. Quem gosta pode colocar um cílio postiço. Talvez um cílio postiço só aqui no final, pra dar um charme. Eu, ultimamente, não tenho gostado. Então eu vou só na máscara de cílios mesmo. Eu acho que só máscara e não colar cílios super dá certo também pra eventos, pra casamento, pra festa. Hoje em dia tá super em alta esse tipo de maquiagem mais clean nos olhos. Sem ser algo muito pesado. Algo mais natural. Então, usar os cílios naturais dá super certo também. Algo que é uma coisa que muita gente tem feito e eu também tô nessa onda. Já tenho um bom tempo, né? Nem lembro qual foi a última vez que eu colei cílios. Me contem aqui nos comentários o que vocês preferem. Maquiagem com cílios ou sem cílios postiço? Essa ma... É... Essa maquiagem da referência, eu não sei se ela tá de cílios ou não. Parece que sim, mas talvez um cílio bem pequenininho. Mas ao mesmo tempo, parece que é só máscara, porque nem na dúvida. A diferença é que dá. Gente, eu tava... Espera secar e vem com um cotonete seco e aplica assim, sabe? Não vai com cotonete molhado, nem com a máscara molhada ainda. Espera secar e depois vai com cotonete seco. Vou pegar um pouquinho de uma sombra marrom um pouco mais escura e aplicar só aqui no final. Sombra marrom mais clara aqui, só pra esfumar um pouco mais. Tô achando forte, viu? Tô achando que ficou forte. Tô achando que eu dei uma... Dei uma atrapalhada aqui. Deixa eu vir com um pouco do pincel. Preciso terminar o restante da maquiagem pra fazer sentido. Passo número 22. Contorno do rosto. Pro contorno, eu gosto de usar um pincel assim, ó, mais chanfrado. É tipo pincel de pó, só que não é tão cheio, tão gordinho. E ele é assim, chanfrado. Vou pegar aqui a sombra que eu uso pro contorno. E com a mão bem leve também, ó. E o contorno é onde afunda aqui, ó. Bem levinho. Passo número 23 é o blush. Gente, a edição vai fazer essa contagem aí das dicas. Já nem sei se é isso mesmo. Estou perdida. Vou pegar aqui o blush. O blush eu aplico aqui, ó. Na região das bochechas mesmo. Onde a gente fica rosada, quando a gente tá corada, né? Quando a gente tá bronzeada, tá? Fiquei muito. Eu vou tirar o excesso. Gosto de aplicar um pouco aqui no nariz também. Vou tirar um pouco do excesso aqui com o pincel de pó. Agora eu passo 24, iluminador. Eu gosto de usar um pincelzinho assim, ó. E o iluminador eu aplico aqui, ó, na maçã. Bem nessa parte que é mais altinha. Ou que a gente gostaria que fosse mais altinha. Eu gosto de aplicar um pouco no nariz e aqui. Mas é bem opcional. Aqui assim, ó. Agora o batom. Ela tá usando um tom rosadinho, salmão, meio nude, meio laranjinha. Meio rosa. Eu vou usar esse daqui, ó. Que é o Rose Gardenia. Da linha Nina Secrets. Nossa, eu achei que a cor ficou muito parecida com o da foto. Gostei. Só que... E pra... Você vai fazer um silêncio? Aplicar a Bruma fixadora. E tá pronta a nossa maquiagem de festa. Eu sei que muitas de vocês gostariam de aprender a se maquiar, a ter essa autonomia, né? Tanto pra economizar, né? Se você tem uma festa, um evento. Quanto pra você se sentir bem ali no dia a dia, né? Você fazer aquela maquiagem que você gosta. Você elevar a sua autoestima. Porque realmente, a maquiagem pode ser um meio muito bom pra gente elevar a nossa autoestima. Pra gente se cuidar. E se você tem essa dificuldade, eu quero te dizer uma coisa. No Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor missão. A gente tem aulas práticas de maquiagem. Tanto comigo, em que eu ensino detalhadamente, passo a passo, de como você se maquiar, né? Mesmo sem ser profissional. E temos também aulas com profissionais, né? A gente já teve uma aula com a Aline Desen, que é uma maquiadora profissional. Em breve, vamos ter mais aulas. Então, já fica aí o spoiler, né? Então, lá no Clube, é esse espaço onde você aprende tanto coisas práticas, né? Como usar os seus produtos, como se maquiar, como ter essa autonomia. E também aquelas coisas mais profundas, né? Relacionadas à nossa vida interior. Como amadurecer, como lidar com o medo do que os outros vão pensar, vão falar. Como adquirir virtudes, como ter uma autoestima verdadeira e sólida. Tudo isso você encontra no Clube da Autoestima. E agora, o Clube é uma assinatura mensal. Então, realmente, se tornou algo muito acessível. O Clube, ele é acessível, é prático, é profundo. É realmente um caminho seguro pra quem quer se tornar a sua melhor versão. Eu espero vocês lá. O Clube é o meu xodó, assim. Lá eu falo que eu coloco todo o meu coração. É um projeto que saiu do meu coração. Já tem aí mais de 90 aulas. Então, se você assinar agora, você tem acesso a todo o conteúdo. Enfim, é o nosso lugar, é a nossa comunidade. E eu te espero lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Aproveita pra compartilhar esse vídeo, né? De make pra festa com todas as suas amigas. Se inspire, treinem bastante. Coloquem em prática. E me contem também aqui nos comentários quais os próximos vídeos de maquiagem e beleza vocês querem ver aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!